Rio Grande do Sul E olha só, uma empresa aérea quebra a cada dois anos aqui no Brasil. Comando da Madrugada e Informação Um leilão marcado para ocorrer na terça-feira em um edifício próximo à Avenida Paulista em São Paulo colocará fim a mais uma companhia aérea brasileira, a Avianca Brasil. Será a 11ª empresa do setor a encerrar as operações desde 2001 aqui no Brasil que tem taxa de mortalidade de uma empresa a cada dois anos. Os casos de falência ou de recuperação judicial na aviação não são exclusividades do Brasil. Neste ano, outras nove empresas aéreas endividadas deixaram de voar no mundo desde pequenas como a sul-coreana Air Phillip até companhias mais relevantes como a Jet Airlines, que chegou a ser uma das maiores da Índia. Nos Estados Unidos, a American Airlines, a Delta, a United, já tiveram de recorrer ao Chapter 11, o equivalente à recuperação judicial brasileira. Elas acabaram sobrevivendo. Margens baixas, necessidade de injeções, volumosos de capital, contratos de longo prazo com arrendadores de aeronaves e vulnerabilidade ao preço do combustível e também ao dólar, no caso brasileiro. Estão entre os fatores que explicam a elevada taxa de mortalidade. Aspas, é uma indústria muito difícil no mundo todo. Temos incerteza de curto prazo em relação à demanda e necessidade de tomar decisões de longo prazo, como o tamanho da frota. São decisões caras e difíceis de tomar, fecha aspas, diz o Jérôme Kadir, presidente da LATAM no Brasil. Foram basicamente duas dessas decisões que tomaram a situação da... ou tornaram a situação da avianca insustentável nos últimos anos, segundo analistas. Uma delas foi a de não enxugar a frota em 2015 e 2016, período mais delicado da aviação brasileira desde os anos 2000. Foram nesses anos que a crise econômica derrubou a demanda por transporte aéreo e os custos foram pressionados pela alta do dólar e também do petróleo. Nessa época, muitos apostaram que a Gol seria a primeira a sucumbir, dado seu nível de endividamento, mas uma renegociação com credores, aliada a um plano de devolução de aeronaves, garantiu a virada de jogo. Então tá aí a notícia, né? Que coisa, a avianca começou a devolver aviões há uns dias e meses atrás e agora vem a notícia, né? Uma empresa aérea quebra a cada dois anos no Brasil e a avianca é a mais nova quebrada, meu amigo.